O desejo de se superar indo cada vez mais alto e mais rápido está presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Os segredos de como nossos antepassados conceberam máquinas extraordinárias encontram-se ocultos em tumbas secretas e paredes sagradas. Como nossos ancestrais idealizaram tais máquinas milênios antes da existência dos carros, trens e aviões atuais. Esta é a história do homem, da invenção da roda à conquista dos céus. Inventos da Antiguidade, carros e aviões da Antiguidade Nas ruínas das grandes civilizações da Antiguidade, descobertas recentes mostram que os princípios dos veículos modernos podem ter sido estabelecidos há milhares de anos. Na América do Sul, exploradores descobriram esta bela figura de um estranho inseto. Seria esta a prova de que nossos antepassados compreendiam as leis da aerodinâmica? Na China, a conquista do espaço começou com a construção deste foguete primitivo. Mas será que ele realmente funcionava? Teria o homem construído o primeiro foguete da história há mais de 500 anos? Na Inglaterra, um famoso modelista planeja testar um veículo a jato movido a pólvora, originalmente utilizado como arma motal. Seria possível provar que os carros de corrida tiveram sua origem neste modelo de 600 anos? Outra fascinante descoberta é este misterioso modelo que permaneceu esquecido no arquivo do Museu do Cairo por 70 anos. Hoje, ele está sendo examinado por cientistas do século XXI. Poderia esta revolucionária investigação revelar que os egípcios foram os pais da aviação 2 mil anos antes do primeiro voo? Todas estas revelações nos levam a uma questão. Seriam os carros e aviões da antiguidade muito mais avançados do que imaginamos? A busca científica pela automação dos meios de transporte não é uma preocupação totalmente moderna. Ela também estava na mente dos nossos antepassados. Há 2.500 anos, a civilização grega estava no auge. Suas ideias, mercadorias, língua e cultura dominavam a área que se estendia da antiga Cartago à região da Turquia moderna. Mas os gregos eram atormentados por um problema complexo. Como evitar a necessidade de viajar centenas de quilômetros pelo mar para chegar a um lugar distante apenas 6 quilômetros por terra? Para viajar de Atenas a Sicília por mar, era preciso contornar toda a península do Peloponeso. A combinação de correntes e ventos desfavoráveis e montanhas de 200 metros de altura favorecia a ação dos piratas que ficavam na ponta da península. Eles abordavam os barcos, jogavam os marujos no mar e tomavam mercadoria. Por isso, navegar pela região era mesmo um negócio muito perigoso. Este pesadelo náutico inspirou os gregos a construírem um projeto épico no século XIX. Hoje, o resultado deste trabalho é uma das maravilhas da Grécia moderna, o Canal de Corinto. Construído entre penhascos íngremes e medindo cerca de 23 metros de largura, o canal é uma maravilha da era industrial. Mas a obra só foi concluída em 1893, com mais de 2 mil anos de atraso para os gregos antigos. Como os engenheiros da Antiguidade conseguiram resolver o problema na época? A primeira pessoa que teve a ideia de transportar embarcações pelo Diocos foi o governante Perianda, no século VI a.C. Ele percebeu que, ao rebocar os barcos sobre carretas em uma estrada, o atrito nesses barcos seria muito menor. Acredita-se que esta simples estrada de pedra seja a chave para entender a engenhosa solução de transporte dos gregos. Eles teriam usado um dos primeiros transportadores de estrutura da história, um guindaste primitivo, para erguer os navios da água. Utilizando um sofisticado sistema de polias, as embarcações eram colocadas sobre carretas pela força do trabalho de escravos e animais. As carretas andavam sobre trilhos cortados na pedra, tornando esta a primeira ferrovia da história. Não era exatamente um carro que tem dois eixos e um total de quatro rodas. Imagina uma carreta com múltiplos eixos e várias rodas. Enquanto viajavam pelos diolcos, era preciso manter as rodas da carreta dentro dos sulcos durante todo o percurso, para evitar maiores problemas com o transporte das embarcações. Por mais de 1.300 anos, a estrada de diolcos impulsionou o comércio no centro do Mediterrâneo. Mas esta acabou se tornando uma das grandes oportunidades perdidas da história. No século I, o genial inventor Eron de Alexandria desenvolveu a primeira eolípila da história. Bastaria um pequeno avanço, a invenção dos pistões, para que fosse criada a primeira ferrovia automatizada da antiguidade. Mas nenhuma destas inovações teria sido possível se não fosse pela invenção de um conceito extremamente simples. A roda. Em 5.000 anos de história, a roda transformou completamente o modo como viajamos. Mas como evoluímos de um simples círculo até os modernos veículos atuais? A resposta começa com os maiores construtores de estradas e carruagens de todos os tempos, os romanos. Eles construíram uma rede de estradas projetadas com incrível precisão. E nós estamos apenas começando a descobrir como seus veículos eram avançados. Este veículo se chama Camucar Domitória. No meio deste nome, já encontramos a raiz da palavra carro, o que mostra a importância da tecnologia e do conhecimento romano. Incrivelmente, o design deste veículo é muito parecido com o dos primeiros automóveis modernos, construídos mais de 2.000 anos depois. A distância entre os eixos é estabelecida pelas marcas encontradas nas estradas romanas. Assim, temos uma ideia da largura destes carros na época. Há 2.000 anos, as carruagens romanas enfrentavam um terreno acidentado que danificaria qualquer carro de madeira. Como estes carros resistiam ao desgaste físico? Incrivelmente, os romanos desenvolveram uma versão primitiva de um acessório automotivo comum, o sistema de suspensão. Como um carro moderno, este antigo veículo tem um sistema de suspensão. A cadeira do cocheiro balança sobre estas tiras de couro, que são presas de um lado por anéis de metal, e do outro por este elemento decorativo e funcional que exibe a imagem da deusa da vitória. Graças à tecnologia, o carro deixou de ser apenas um meio de transporte para se tornar parte integral da vida romana. Como ocorre hoje, o homem antigo era definido por seu automóvel. Mas estamos apenas começando a entender a importância dos carros na vida de nossos antepassados. Em Evros, no norte da Grécia, arqueólogos encontraram uma série de artefatos valiosos. Liderada pelo professor Triantáfilos, a equipe tenta descobrir os segredos dos antigos construtores de carruagens que permanecem escondidos sob este cemitério romano. Analisando as rodas das carruagens desenterradas no sítio arqueológico, percebemos que seu formato sugere um grande avanço tecnológico. A pesquisa toma uma nova direção quando a equipe descobre antigos artefatos que os romanos enterravam com seus mortos. Nos túmulos onde eles enterravam os mortos, encontramos presentes que eram colocados junto aos corpos. Eram artefatos feitos de vidro, cobre e joias de ouro. Também encontramos itens decorativos e peças de carruagens feitas de ferro e cobre. A descoberta de Evros é fascinante. Além de serem parte vital do dia a dia, os veículos eram considerados valiosos o bastante para serem levados para o pós-vida. Tesouros enterrados com as carruagens mostram como os romanos apreciavam seus veículos do mesmo modo que valorizamos os carros modernos. Os veículos eram um aspecto sofisticado e valorizado da vida na antiguidade e o homem tentava melhorá-lo e desenvolvê-lo continuamente. Mas uma incrível descoberta, revelada por antigos manuscritos, mudou tudo o que achávamos saber sobre a antiguidade. Nestas páginas, encontra-se o projeto extremamente avançado do primeiro carro automatizado, movido a vapor. Os carros de corrida do século XXI usam a mais avançada tecnologia e chegam a alcançar mais de 320 km por hora. Mas poucos sabem que estes carros de corrida milionários nunca teriam existido sem o conhecimento tecnológico dos primeiros construtores de carros. No século XV, na Itália, o médico Giovanni Fontana desenvolveu um veículo para doentes e deficientes físicos que mudaria a história. Ele compilou um manuscrito chamado de Rebus Piracis, quando trabalhava como médico. Os rascunhos descreviam o projeto de um estranho carro para a locomoção de deficientes físicos, uma espécie de cadeira de rodas. A pessoa puxava uma corda que movimentava as polias, fazendo girar as rodas do veículo. Usando os desenhos originais de Fontana, podemos montar a máquina que permitiu ao homem se motorizar pela primeira vez. Basicamente, a pessoa puxava uma corda e as polias se movimentavam, girando as rodas. Mas o esforço necessário para mover o carro era reduzido através do sistema de içamento de pesos. A pessoa se deslocava pela própria força. O projeto visionário de Fontana apresentava uma série de engrenagens movidas por um homem puxando uma corda. Uma mistura de bicicleta, carro e liteira, este incrível dispositivo mecânico marcou o início de uma nova era onde os homens se moviam usando máquinas. Cientista, inventor, artista e engenheiro, Leonardo da Vinci foi um dos homens mais brilhantes da história. Em seu caderno de rascunhos, esconde-se o projeto de uma máquina extraordinária que teria causado grande destruição nos campos de batalha. Uma das invenções mais fascinantes de Leonardo é o tanque. Ele consiste de uma cobertura cônica com um visor na parte de cima. Era feito de tábuas pesadas e tinha uma série de armas que podiam ser disparadas em todas as direções. Dentro, havia dois cames que eram girados para operar as rodas. Segundo o projeto, a máquina dispararia todas as armas ao mesmo tempo, ensurdecendo o condutor, assustando o inimigo e causando grande destruição. Historiadores contemporâneos desconhecem as especificações exatas das armas, mas é possível estimar com base em outras armas da época que cada canhão dispararia balas de 136 quilos no inimigo. Apesar de não existir indícios de que seu projeto tenha saído do papel, Leonardo criou esta incrível máquina 400 anos antes dos tanques terem sido usados inicialmente durante a Primeira Guerra Mundial. Outra criação de Leonardo é ainda mais fascinante. Um veículo movido a molas totalmente automatizado. Leonardo queria entender como um veículo com rodas poderia se locomover pela própria força motriz sem o trabalho humano. Existe o famoso projeto de um carro movido a molas. O pioneiro projeto do carro de Leonardo combinava robótica primitiva e mecânica avançada. Cinco séculos depois, uma reconstrução feita por engenheiros modernos revelam como o carro teria funcionado. O projeto de Leonardo tinha molas propulsoras que precisavam ser reguladas para não se expandirem rápido demais ou irregularmente, controlando o movimento. A máquina funcionava como um carro. A máquina funcionava como um carro. Era só apertar o acelerador e ela se movia. O carro de Leonardo andava movido a molas que armazenavam e transmitiam energia para as rodas através de um complexo sistema de engrenagens. As engrenagens se conectavam a um regulador. Este sistema fazia o carro se mover a uma velocidade constante em vez de rápido no começo e devagar após as molas perderem a força. Assim como os carros atuais são movidos à gasolina, o automóvel de Leonardo era movido pela força de uma mola resistente. Usando o mecanismo de relógios, ele desenvolveu o primeiro carro autopropelido. Era uma viagem curta, pois uma mola, mesmo quando bem regulada, acaba perdendo a força, mas um automóvel moderno, quando não abastecido, também acaba parando. Analisando Leonardo, percebemos que, apesar de um homem de sua época, ele já compreendia o funcionamento de máquinas automatizadas que só surgiriam após a Revolução Industrial. O carro de Leonardo extrapolou os limites da tecnologia, dos meios de transporte e serviu de base para a existência dos carros e trens atuais. O próximo capítulo na história da evolução automobilística foi escrito por um homem extraordinário em condições muito especiais. Na longínqua China, o padre belga Ferdinand Verbis era perseguido pelo imperador por razões religiosas. Mas, da adversidade, surgiria uma grande ideia. Antigos manuscritos revelam os rascunhos do primeiro carro a vapor totalmente automatizado da história. O projeto pioneiro de Verbis usava um caldeirão de água fervente aquecido por uma fornalha. utilizando energia a vapor, ele antecipou a era industrial, extrapolando os limites da tecnologia, dos meios de transporte. Na época, a única força disponível era aquela gerada pelo trabalho de homens e cavalos. Este foi um grande avanço no desenvolvimento de veículos autopropelidos. Reconhecendo a genialidade do invento de Verbis, o imperador o perdoou. Devido a seu grande conhecimento em matemática, astronomia e ciência, ele foi perdoado pelo imperador, chegando a se tornar chefe do Conselho Imperial de Matemática. Este simples invento serviu de base para a tecnologia que viria a mover navios, trens e carros no mundo moderno. O modelista Richard Windley irá testar o carro a vapor de Verbis pela primeira vez na história. A caldeira contém água, que é fervida pela fornalha embaixo. Quando a pressão sobe, um jato de vapor é lançado pelo bocal que move o rotor em forma de hélice. Temos uma redução de engrenagens em torno de 100 para 1, o que significa que para cada 100 rotações da hélice, temos uma rotação do eixo. Precisaremos de uma redução maior por causa do peso da máquina. Não sabemos se isso vai funcionar. Teoricamente, deveria dar certo. Tudo depende da quantidade de pressão dentro do compartimento. Apesar de o primeiro automóvel moderno ter sido inventado cerca de 400 anos depois, os princípios fundamentais do carro de Verbis são basicamente os mesmos de um carro atual. Uma destas semelhanças é a turbina. A água fervente faz aumentar a pressão girando a pequena turbina. O impulso será transmitido ao eixo através da caixa de redução e esperamos que o carro comece a se mover. A turbina foi inventada antes do pistão, mas sua ineficiência atrasou o seu desenvolvimento. É interessante pensar que 200 anos depois a turbina seria muito utilizada nos motores a jato atuais e para gerar eletricidade. É surpreendente imaginar que os carros, trens e navios da era industrial tenham se originado de uma caldeira sobre rodas turbinada. As inovações feitas por Verbis são resultado da eterna busca do homem por novas fontes de energia. Mas, será que o desenvolvimento da automatização se limitava apenas aos veículos terrestres? Um novo olhar sobre textos antigos nos revela uma intrigante pista sobre como o homem antigo compreendia a aviação. Teriam nossos antepassados conquistado os céus com aeronaves movidas a jato? Durante séculos, o vento conduziu enormes embarcações pelos mares da antiguidade. Ao observar a força dos ventos, o homem idealizou uma máquina extraordinária, o carro à vela. O homem observou como os barcos eram movidos rapidamente pela força eólica e imaginou que o vento também poderia mover um veículo de quatro rodas pela terra. Com base em visionários rascunhos chineses, o inventor holandês Simon Stevin criou uma carruagem mecânica movida pela força do vento. Segundo a lenda, ela corria como um furacão. O carro à vela de Stevin era uma espécie de barco sobre rodas. Alguns dizem que ele fazia de 50 a 60 km por hora, o que não era impossível, mas era preciso ter uma superfície extremamente plana para que o carro andasse. Atualmente, a instabilidade dos ventos e más condições das estradas restringem o uso do invento de Stevin às competições de Wind Car. Em vez de utilizar vento e água, o homem foi em busca de uma fonte propulsora ainda mais potente e explosiva, a energia do jato. No século X, uma simples invenção mudou para sempre a história nos campos de batalha, a pólvora. Mas poucos sabem que esta mistura volátil também revolucionou o modo como viajamos. Da pólvora veio a tecnologia de foguetes. Textos antigos relatam um audacioso experimento conduzido pelo oficial chinês Wanhu utilizando um veículo movido a jato. Os foguetes são impulsionados através de uma explosão controlada ou queima que lança uma massa de gás em uma determinada direção impelindo o foguete na direção contrária. Sonhando alcançar as estrelas, Wanhu amarrou 47 foguetes a uma cadeira e ordenou que seus assistentes acendessem cada um deles. mas o experimento não deu certo e Wanhu morreu com o mago pela explosão. Esta história nos traz uma questão intrigante. Teria Wanhu compreendido o funcionamento dos foguetes 500 anos antes do primeiro voo tripulado da NASA? O modelista Ben Jarvis tentará reconstruir o incrível projeto de Wanhu utilizando bambu, corda, pólvora e algumas suposições. O bambu é um material muito resistente e pode suportar uma grande quantidade de pressão sem estourar, como os tubos de fibra de carbono utilizados nos foguetes atuais. Isto aqui é um altímetro barométrico que vai ser usado para medir a pressão atmosférica. Nós vamos prendê-lo na cadeira para saber quantos metros o foguete conseguirá atingir. Em uma região deserta no interior da Inglaterra, Ben faz os últimos preparativos para o lançamento da cadeira foguete. Há 600 anos, Wanhu teria se amarrado à cadeira arriscando a própria vida em busca de novos conhecimentos. O princípio de funcionamento deste motor à pólvora é o mesmo utilizado pelos foguetes da NASA. Obviamente, a NASA utiliza motores movidos a combustíveis líquidos que são mais complexos e potentes, mas o princípio da queima de materiais para produzir propulsão é basicamente o mesmo. É chegado o momento de testar a primeira cadeira foguete do mundo. Pronto. Lançamento em 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, já! Aconteceu exatamente o que havíamos previsto. Eu acho que, se a cobertura no topo fosse um pouco maior, a cadeira teria aplanado melhor, mas parece que ele sobreviveu. Wanhu teria saído com vida, mas talvez ficasse um pouco abalado. Eu acho que nós conseguimos provar que o projeto original de Wanhu tinha algumas falhas. Desta vez, nós vamos utilizar nossos conhecimentos de aerodinâmica e um pouco de tecnologia moderna para fazer com que Wanhu voe de verdade, de uma maneira menos turbulenta. Ben faz uma alteração crucial no modelo. Ele posiciona os foguetes debaixo da cadeira como em uma espaçonave moderna. lançamento em cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Observando a marcação do altímetro, nós vemos que ele conseguiu alcançar uma altitude de 76 metros. Esta é uma grande melhora comparada aos 90 centímetros da primeira tentativa. Nós tivemos sucesso graças à aerodinâmica moderna ao instalarmos um estabilizador e lançá-lo verticalmente ao invés de horizontalmente. Wanhu voou bem mais alto. Infelizmente, eu acho que ele quebrou o cotovelo ou pior que isso. Enfim, resumindo tudo, eu duvido que sua invenção se torne um meio de transporte popular. Mas, o legado de Wanhu está eternizado nos céus. A NASA batizou uma das crateras da Lua em sua homenagem. Demoraria 500 anos para o Ocidente criar seu próprio veículo movido a jato, um carro que parecia vindo do futuro. No século XV, o engenheiro veneziano Giovanni de Fontana criou um carro a jato graças a uma simples invenção, a pólvora granulada. A pólvora granulada queima lentamente como se a explosão de uma bomba fosse controlada para ocorrer durante um determinado período de tempo e não de uma só vez. em Santa Póde na Inglaterra estes carros de corrida turbinados chegam a alcançar 480 km por hora. Eles se utilizam da tecnologia explosiva desenvolvida por Giovanni há 600 anos. Estabelecemos o recorde mundial no ano passado alcançando a marca de 540 km por hora. O problema dos veículos movidos à propulsão é que eles não são impelidos pelas rodas. dependemos do ar para mover a massa. Após ser impulsionado o carro começa a acelerar. O ar é sugado pela frente e lançado dentro do compressor injetando combustível na câmera de combustão. A explosão faz o ar se expandir e ser lançado como um jato pelo exaustor. Mas o carro a jato de Fontana nunca saiu do papel. O modelista Richard Winkley será o primeiro a testá-lo. Este é basicamente um veículo com rodas. Era chamado de tartaruga voadora o que nos dá uma ideia do tamanho. Ele é movido por um foguete de pólvora. A pólvora é colocada em um tubo sob alta pressão até ficar quase sólida. Isso diminui a velocidade da queima para que a explosão não ocorra de uma só vez. como o modelo nunca foi testado tudo pode acontecer. Ele pode girar, capotar ou explodir. Será um experimento interessante. Este é o momento decisivo para o carro a jato de Fontana. Contra todas as probabilidades o experimento funciona e o veículo atinge 65 km por hora. O teste de Richard prova que um desconhecido inventor italiano é o pai dos carros de corrida modernos. Foi um ótimo resultado. Ele percorreu 36 metros. Foi muito bom. Mas este não é um invento inofensivo e sim uma arma de guerra de 600 anos. Estes dispositivos carregavam explosivos e eram lançados em chamas em direção ao inimigo. Se fossem utilizados em massa teriam um efeito devastador. O carro de Fontana poderia funcionar. Qualquer coisa que crie uma explosão e canalize a energia gerada através de um injetor pode gerar propulsão. são 423 quilômetros por hora. O homem mostrou estar sempre extrapolando os limites da imaginação. De trens e tanques a foguetes resta apenas um desafio a ser conquistado. A aviação. Durante milênios o homem sonhou em realizar a viagem suprema voar e alcançar os céus. Antigos pioneiros da China e da Europa renascentista desenvolveram incríveis máquinas voadoras mas o sonho da aviação só se realizaria em 1903 com o voo dos irmãos Wright. mas novos estudos podem mudar tudo o que sabemos sobre a história da aviação. Das planícies do Peru à floresta amazônica as tribos nativas da América do Sul têm ilustrado a natureza ao longo dos séculos. Os segredos de sua cultura são revelados através de murais cerâmicas e artefatos fascinantes. Em 1903 1965 um grupo de exploradores fez uma fascinante descoberta nas profundezas da selva colombiana. Eram belos broches de ouro e cobre feitos há quase mil anos pelo povo da tribo Quimbaia. À primeira vista eles parecem pequenos insetos alados mas uma análise detalhada revela algo incomum nestes objetos suas características não são encontradas em nenhum animal terrestre. Estas características são encontradas em peixes mas nenhum animal terrestre conhecido possui nadadeiras verticais. Os insetos possuem asas mas não na parte inferior do tórax como vemos nestes broches dourados. Os pássaros possuem asas na parte superior do corpo e o ser humano possui braços. Uma investigação minuciosa revela outros mistérios no desenho do broche. Enquanto os insetos possuem asas na parte superior do corpo as asas do broche estão localizadas na parte inferior uma característica encontrada nos aviões a jato atuais. E isso não é tudo. Como os aviões a jato estes broches possuem asas triangulares um leme e o mais incrível ailerons. Todas estas características são encontradas em aeronaves modernas como um ônibus espacial. O modelo dourado propõe um fascinante mistério. Seria este o modelo de uma aeronave antiga? Teriam os antigos Kimbaians descoberto a aviação mais de mil anos antes do primeiro voo da história? Peter Belting é um especialista em aerodinâmica com experiência em projetar jatos para o exército alemão. Por mais de uma década ele tem estudado os enigmas que cercam o inseto dourado do povo Kimbaia. Ao construir um modelo 16 vezes maior ele planeja descobrir se este incrível broche seria apenas um inseto ou uma aeronave supersônica. Normalmente descobrimos o que precisa ser ajustado durante o voo o centro de gravidade o formato do leme entre outras coisas mas após fazer isso por 40 anos você sabe se um modelo irá voar ou não. Os resultados são impressionantes o que imaginávamos ser apenas uma joia em forma de inseto voa como uma aeronave do século 21. Existem outros 20 artefatos similares a este e todos têm o mesmo formato. São peças muito interessantes mas desconhecemos o verdadeiro propósito delas. A pesquisa pioneira de Peter Belting nos faz repensar a história oficial de como o homem conquistou os céus. Mas a primeira máquina voadora da história pode ser ainda mais antiga. no templo de Osiris no Egito uma fascinante e assustadora descoberta tem causado grande controvérsia no mundo científico. Dentro do templo as paredes estão cobertas de hieróglifos de mais de 2.000 anos. Esculpidas com incrível precisão estas imagens registram os segredos de como gerações de faraós viveram e morreram. Ao fotografar um destes painéis a egiptóloga Ruth Hover fez uma surpreendente descoberta. Havia uma pilha de pedras no meu pé que parecia ter desmoronado. Foi então que vi uma série de figuras gravadas nas paredes do templo mais antigo do Rio Nilo. Acredito que estas imagens retratam máquinas antigas. seu design lembra bem o formato de veículos modernos. Embaixo vemos a representação de uma espécie de aeronave com um leme bem definido. Na parte de cima vemos uma figura muito parecida com um helicóptero moderno. À direita temos uma embarcação aerodinâmica que lembra o desenho de um submarino. Estas imagens têm provocado uma acalorada discussão entre egiptólogos e pesquisadores. Um debate que desafia tudo o que imaginávamos saber sobre os antigos egípcios. Existe algo misterioso e inexplicável neste lugar. Algumas teorias afirmam que seres vieram do espaço para ensinar os egípcios antigos. Também dizem que estas figuras retratam um helicóptero moderno. Estaríamos apenas projetando nestes símbolos imagens familiares à nossa civilização? Eu observo o incomum. Coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver pois não podem compreendê-las. Isso é muito emocionante. Mas isso não é tudo. Juntando outras pistas encontradas nas paredes desta tumba, a doutora Ruth Hoover acredita ter decifrado um código contendo uma mensagem deixada há mais de dois mil anos. Uma mensagem que os egípcios planejaram manter escondida até que nossa sociedade estivesse pronta para compreendê-la. No canto desta incrível imagem há uma série de símbolos que representam o número nove. Todos os números resultam em nove que é o número do planeta Marte. Teríamos vindo de Marte seria Marte um local de parada ou seria isto um símbolo de que algum dia conseguiríamos chegar em Marte? Ainda estamos decifrando os mistérios do Egito. É muito emocionante. Mas o mistério da aviação egípcia não para por aqui. Há cem anos em uma das mais antigas pirâmides do Egito exploradores descobriram um baú de artefatos e tesouros. Estes objetos permaneceram guardados e esquecidos no acervo do Museu do Cairo por décadas. Entre eles havia uma pequena escultura de madeira. Parece um pássaro. Ele tem um bico, olhos e marcas na cauda. Provavelmente era pintado com mais detalhes. À primeira vista, este modelo de dois mil anos parece insignificante. Mas estudos sobre o pássaro de Saqqara geram mais perguntas do que respostas. Poderia ser um brinquedo ou um catavento? Poderia ser o modelo de uma máquina que voasse de verdade? Não sabemos. Nas tumbas faraônicas, escondem-se artefatos inestimáveis que os reis utilizavam para alcançar o pós-vida. Muitos destes belos objetos eram modelos em escala reduzida, carruagens, navios ou figuras humanas produzidos com incrível precisão. Isto traz à tona uma questão intrigante. Seria o pássaro de Saqqara o modelo reduzido de uma antiga aeronave? Sob as areias escaldantes da planície de Gizé encontram-se os segredos da maior civilização da antiguidade, os egípcios. A complexidade e ambição de seus projetos intrigam até mesmo os maiores cientistas da atualidade. Encontrada em uma escavação ao redor da pirâmide mais antiga do Egito, esta simples escultura conhecida como pássaro de Saqqara pode nos ajudar a revelar um incrível enigma. O pássaro surpreende por sua precisão aerodinâmica. Os formatos da asa e da fuselagem apresentam características encontradas em aeronaves modernas. Teriam os antigos egípcios descobertos a aviação há mais de dois mil anos? O homem sempre observou os pássaros e desejou voar. E, para os egípcios, a capacidade de voar era uma característica divina. Através do voo, os egípcios poderiam transcender a vida na Terra, transformando-se em deuses. Simon Sanderson é um especialista em aerodinâmica fascinado pelo pássaro de Saqqara. Ele planeja usar tecnologia moderna para descobrir se os antigos egípcios desenvolveram um modelo para uma máquina voadora em tamanho real. Simon conduzirá o teste definitivo utilizando tecnologia de ponta desenvolvida pela Universidade de Liverpool. O topo da asa é encurvado tanto no bordo de ataque como no bordo de fuga diferente das asas de aeronaves modernas, mas ainda apresenta uma certa característica aerodinâmica. Muitas teorias tentaram explicar o pássaro de Saqqara. Agora, a ciência moderna irá desvendar o mistério de uma vez por todas. O pássaro de Saqqara tem provocado uma fascinante discussão sobre a possibilidade de os egípcios saberem voar. Após uma cuidadosa análise 3D, Simon e sua equipe começam a construir um modelo do pássaro de Saqqara. Vamos fazer um modelo do pássaro de Saqqara cinco vezes maior do que o original. O original era muito pequeno. O pássaro de Saqqara é definitivamente o primeiro passo do homem rumo ao conhecimento da aerodinâmica. Em Manchester, na Inglaterra, em um dos principais institutos de pesquisa aeronáutica, Simon faz os últimos preparativos para testar o modelo. Este estudo inovador irá finalmente revelar os segredos da aerodinâmica do pássaro de Saqqara. Utilizando este moderno túnel de vento, a equipe traça um perfil completo sobre como a escultura de madeira se comportaria caso pudesse voar. Ao introduzir fumaça no túnel, a equipe pode ver se o modelo possui as características aerodinâmicas adequadas. estamos testando o planador sob uma velocidade constante, aumentando lentamente o ângulo de ataque e medindo as forças geradas por ele. Assim, podemos entender melhor suas características de voo. Os resultados são promissores. Talvez o modelo em tamanho real do pássaro de Saqqara tivesse voado. A 10 graus estamos produzindo alguns newtons de sustentação. 10 graus, 4 newtons e meio. Estamos produzindo quatro vezes o peso e a força de sustentação do planador. ele estaria voando agora. Isso é ótimo. Estamos próximos de construir um planador egípcio que poderia voar de verdade. As descobertas de Simon sugerem que há mais de 2 mil anos o pássaro de Saqqara poderia ter sobrevoado o deserto do Egito. Mas resta testar uma característica essencial, a estabilidade. Apenas uma pergunta permanece sem resposta. Como será a estabilidade do pássaro de Saqqara? Para desvendar este novo desafio, Simon leva o modelo para a Universidade de Liverpool, onde ele deve encarar os mesmos testes de um caça moderno. Utilizando os dados obtidos no túnel de vento, o pássaro de Saqqara irá passar pela mais rigorosa análise científica proporcionada pela tecnologia do século XXI. Se o modelo não passar no teste, a teoria de que os egípcios foram os primeiros a conquistar os céus cairá por terra. Prontos? Vamos ao teste. As habilidades do experiente piloto Simon Sanderson serão testadas ao limite enquanto ele tentará sobrevoar uma paisagem em 3D da antiga planície de Gizé. Mas logo no início do teste, o modelo começa a girar descontroladamente. Simon Sanderson fica sem ação enquanto o pássaro de Saqqara perde altitude e cai como uma pedra. Ele está caindo. O simulador mostra que o pássaro de Saqqara é extremamente instável. Colidiu no aspirantes. O teste não deu certo. O fato de não termos um estabilizador neste planador nos impede de controlar a arfada. Ele mergulha, se descontrola e cai em espiral até o chão. Esta importante característica mostra que o pássaro de Saqqara deixava a desejar em estabilidade. Quando uma aeronave está em pleno voo e é perturbada pelo vento e precisa ser controlada, é preciso um estabilizador para controlá-la. Se você subir o nariz do avião e não houver nada para baixá-lo, ele continuará subindo até estolar. É muito difícil fazer uma aeronave voar sem um estabilizador. Mas, e se o pássaro de Saqqara tivesse um estabilizador na época em que foi construído? Na traseira da escultura, percebemos que falta um segmento exatamente no local onde o estabilizador ficaria. De volta ao túnel de vento, Simon e sua equipe fazem ajustes essenciais no modelo. Com um estabilizador adicionado, o pássaro de Saqqara fornece um novo conjunto de dados aerodinâmicos. Mas não sabemos se as modificações serão suficientes para impedir que o pássaro de Saqqara caia no deserto novamente. Colocando os novos dados no simulador de voo, Simon fará o teste final com o pássaro de Saqqara. Os últimos minutos determinarão se a missão será um sucesso ou um fracasso. Enquanto o piloto assume os controles, o modelo começa a subir em direção aos céus. O pássaro de Saqqara desliza suavemente sobre o deserto egípcio, flutuando pelas correntes de ar como uma águia. Mais de dois mil anos depois de os antigos egípcios terem esculpido o misterioso pássaro, a tecnologia moderna prova que ele poderia ter voado. É incrível, mas os egípcios tinham conhecimentos avançados em tantas áreas, por que não compreenderiam a aerodinâmica também? Mas uma questão permanece sem resposta. Teriam os egípcios criado este brilhante projeto intuitivamente sem nunca ter percebido suas propriedades aerodinâmicas? Se os antigos egípcios segurassem este modelo no ar durante uma ventania, o que seria equivalente ao túnel de vento moderno, perceberiam que ele tinha força de sustentação e tentariam entender o porquê disso. Eles provavelmente não idealizariam o conceito moderno de força de sustentação, mas teriam entendido algo sobre as propriedades da asa. As novas descobertas sobre os segredos da antiguidade transformaram para sempre nosso conhecimento sobre a origem dos aviões, trens e automóveis. Seria o homem moderno o único a extrapolar os limites da engenharia? Ou estaríamos apenas reinventando o trabalho de nossos ancestrais? Se nós somos apenas a ponta do iceberg da engenhosidade humana, que novos inventos permanecem escondidos, prontos para reescrever os livros de história?